Nada de areia Ele, ele é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonada eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou uma mulher de um homem só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou uma mulher de um homem só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou uma mulher de um homem só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou uma mulher de um homem só Eu só quero ser feliz com meu xodó